Que é que to lá brincando, vaiando sou eu É você, santo, fósforo, fósforo, luta, amor E chefe, você não tá vendo, que é lindo, é bom ver, que a nada peste Saga de patrô, que é o seu mestre A poeira, o fãs, a velha feira, é de uma feira Que é que to lá brincar, que é o seu mestre, o seu mestre Pra mim, pra você, pra mim Os chinélos de couro, um amador, um trem Toma 50, sentado de som Solta o som, ei! Ape que a doido Se a doido, eu vou pra ir Quando o ventre, o fãs, o fãs, o fãs, o fãs O fãs, 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 o fã Música Música Beleza? Se gostou, uma de palmas aí Obrigado Vamos cantar uma composição nova agora E aí? Vamos lá Música 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 Música